Easy! O que? Ih, rapaz! Cê é louco, cachoeira? Arregou! Hehehe, boaz! Ouvir chovendo, moleque! Menino, que velocidade é essa? Corre! 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 No! Ok! Coronavaris! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! O vai dar? Quero café! Quero café! Opa! 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 No! 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 Nice! Boom! Ma'am! Ha! Aaaah! Ai, ai! Pff! 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 Tô matando pra dos ninjas! Pff! Pff! Só me dá aqui, meu! Pff! 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 Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa A CIDADE NO BRASIL